Olá pessoal do canal Elétrica e Cia, novamente Alex Lima abordando mais um assunto, no caso hoje eu quero estar falando sobre o rastreador solar, solar trucking ou girassol, esse assunto já está na minha planilha há muito tempo para ser falado no nosso canal, porém eu me senti um pouco mais animado de acelerar o assunto, porque eu tenho conversado muito, falei isso no vídeo anterior, conversado muito com o Aquino, um rapaz lá de São Paulo, vou deixar o link dele de novo, ele está num projeto de montar o rastreador solar para as placas dele, que vai posicionar conforme o giro do planeta, que o sol vai dar a impressão de mover, então ele vai acompanhar, vamos dizer assim, vai acompanhar o sol, então ele está num projeto lá através de Arduino, com motor de passo, ele provavelmente vai usar esse fotossensor, que vai localizar o maior, vai captar o maior ponto do sol, vai gerar uma corrente, essa corrente, o Arduino dele vai ter que calcular ali, aonde tiver a maior atenção é porque está na melhor posição, então ele vai mandar, o Arduino vai mandar um comando para o motor de passo, que vai dar aí, vai estar programado, vai ter um software que vai dar aí o comando para tantos graus ou mover tantos centímetros, não é assim, a teoria é simples, mas talvez na prática vai dar um certo trabalho, mas legal, quando estiver pronto ele vai mandar para a gente, a gente vai divulgar aqui, mas vamos lá, eu quero falar sobre o rastreador, esse equipamento que se vende, existe aí no mercado a ser vendido há bastante tempo com isso, há bastante tempo, já tenho ouvido falar sobre isso, mas é um equipamento, até parece ser fácil de fazer a instalação, pelo que eu pude acompanhar do fabricante aonde eu pesquisei, a instalação é muito simples, você geralmente vai ter que ter uma base, e essa base vai ter que estar bem firme para aguentar as placas, e o resto é automático, conforme o sol for movendo, ele vai se locomovendo também, aí longitude e latitude, aí o que acontece, vamos lá, será que é viável para a gente, será que se valeria a pena comprar, eu estava pesquisando e vi aí um site, não sei se esse site é uma loja que vende, eu não sei se eles estavam vendendo, porém a gente colocou lá a informação, vou colocar o link aí na descrição, para você também ver o que eu estou falando, um rastreador solar desse, estava em torno de 14.500 reais, ele suporta 12 placas, então eu pensei assim, pô, 14.500 e 12 placas, eu acho que vale a pena, e tal, mas só que eu estou dando uma olhada melhor, ele não vem com as placas, é só o rastreador, ou seja, se você tiver que comprar 12 placas, vai ficar aí muito caro, então não está viável ainda, esse rastreador, a eficiência, você consegue produzir 40% a mais, porque a sua placa ela vai estar o tempo inteiro na posição de pico, ou seja, você vai estar o tempo inteiro na melhor posição, de manhã ao nascer do sol, até a tarde ao pôr do sol, você vai aí puxar 100%, você não vai ter poucas percas, então assim, mas para você colocar na sua casa, eu acho que de repente ainda não está viável, porque 14.500 reais sem as placas, com 14.500 reais eu compro mais de 20 placas de 140 watts, mais de 20 placas aí, 20 placas do meu telhado aqui na minha casa, eu praticamente fico sem pagar a conta de luz, então assim, para mim na minha casa, eu acho que comprar um rastreador talvez não seria ainda uma opção, porque as 20 placas na posição, na angulação correta, ainda que eu perca esses 40%, mas as 20 placas em si, ela vai ser o suficiente para mim poder armazenar em pelo menos aí 8 baterias de 150 ampé, ou 10 baterias, não sei, e eu ficaria aí com autonomia total para mim poder usar na minha casa, então assim, 14.000, eu acho que para a nossa casa não seria muito viável, a não ser que você tenha uma indústria, que você tenha aí uma fábrica, e aí vai valer a pena o seu investimento, porque você vai ter bastante energia, ou para uma usina, eu tenho aqui usina, você pode montar uma usina, existe consórcio do governo que você vende isso para eles, é um investimento pesado, mas para quem tem usina, compraria aí um rastreador solar. Agora, eu estava conversando com o Luiz Antônio, o Luiz Antônio ele mora na Bahia, nós estávamos conversando por e-mail e depois fomos para o WhatsApp, o que é mais fácil, eu não gosto muito de escrever, eu gosto de falar, então no WhatsApp você tem a maravilha de falar, né, então assim, eu conversando com o Matheus Papo e ele diz, ele que montou uma engenhoca manual de madeira que ele mudava manualmente conforme aí o dia eu for passando, ele vai mudando e acompanhando o sol, ele fez uma engenhoca manual de madeira e eu fiquei assim, pô, curioso, pedi ele para mandar as fotos, pedi para mandar o vídeo, estou aguardando, assim que ele mandar a gente fala sobre isso, mas segundo ele ele fez algo manual, que ele vai mudando tipo uma alavanca e ele vai mudando o painel de posição para acompanhar a posição do sol de forma manual, de repente você pensaria assim, pô, mas que trabalho e tal, às vezes não, você não tem que abrir o portão da sua casa para você entrar com o seu carro, apesar que hoje está todo mundo na mordomia, né, portão automático, mas você tem que abrir a porta, fechar a porta da sua casa, se você está num lugar que dá para fazer isso e você, poxa, passa ali toda hora, vai lá e muda a posição para poder melhorar, aí, legal, acho que a pessoa que tem inteligência para construir, segundo ele, ele aumentou a eficiência só de posicionar algumas vezes, legal, eu achei assim, eu sou a favor da inteligência para o bem, então eu pedi ele para mandar essas fotos ou vídeo dessa engenhoca, de repente pode ser que alguém tenha também a ideia de montar, e eu estou aguardando o Aquino, está mandando aí esse projeto do Arduino, desse posicionamento aí global, ok? Então assim, fica aí mais essa dica aí, tá? O rastreador solar é o equipamento que ainda está caro, você pode estar aí verificando melhor aí, tem alguns sites aí que vendem, tá? É um sistema simples que vai fazendo a movimentação aí do seu painel conforme a posição do sol, tá bom? Se você conhece mais desse assunto, pode mandar aí informação, se você tem aí na sua casa, pelo que eu percebi, tem gente aí que investe pesado, eu vejo lá o pessoal batendo papo lá no WhatsApp, tem gente que investe pesado, de repente se você tem aí na sua casa, manda foto, manda vídeo, publica lá no grupo do WhatsApp, para o pessoal ver, e comenta aí, comenta aí, faz um comentário aí sobre isso, se você tem, se você viu, eu sei que é uma vantagem, você tem um aumento de até 40%, vamos supor que você tem aí um sistema de placas que gere mil wax por dia, você vai gerar 1.400 se você tiver esse rastreador solar, tá bom? Um abraço, querido, mais um assunto aí que eu estava querendo falar há algum tempo hoje, deu para a gente botar em prática, até o próximo vídeo, até a próxima apresentação aí, um abraço, valeu!